Era mais pura beleza que aqui existia Era poesia de se viver em paz Era uma rocha, uma planta, um rio de lendas Era um povo com muita vida pra mostrar Aí chegou seu doutor com jeito de explorador Depois chegou João com brilho de arma na mão Foi preciso que um tira é quase na mata Pra quebrar a paz daquele lugar Só aí o meu branco foi lá E viu com olhos de espalto O tamanho dos tragos da devastação Brasil, descobre a tua floresta E salva o que ainda resta De verde pra se viver Brasil, se não for pela vergonha Que seja por nossos filhos Pra que a história sobreviva Pra que tenha justiça na terra e nas consciências E que tudo se reina no pleno facinho Da Maria E que tudo se reina no pleno facinho Aí chegou o seu doutor com jeitos de explorar Depois chegou o João com um brilho de arma na mão Foi preciso que um tiro é quase na mata Pra quebrar a paz daquele lugar Só aí o meu branco foi lá e viu com olhos de espanto O tamanho dos tragos da devastação Brasil, descobre a tua floresta E salva o que ainda resta Te pegue pra se viver Brasil, se não for pela vergonha Que seja por nossos filhos Pra que a história sobreviva Já que há justiça na terra e nas consciências E que tudo se renda no pleno facinho da maia E que tudo se renda no pleno facinho da maia